Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu vou dar para vocês mais um vídeo do game Paper Mario Sticker Star, jogo exclusivo para a Nintendo 3DS. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma das fases mais cabeludas deste game, a fase 2-3-5 Dry Bake Stadium, que tanto me alertaram que eu precisaria de um taco de beisebol, que é o Bats, que eu já peguei e já paperizei, ou stickerzei, não sei qual é a expressão correta, para poder enfrentar o boss. Então vamos lá para ela, isso aqui sem um detonado, sem um guia, é uma fase dos infernos, descobri que isso vai ficar uns 40, 50 minutos no mínimo parado nela. Sorte que você tenha mim, Guilherme Osa. Vamos lá então. Foco automático on the man. Vamos lá então por aqui, gurizinhos, obrigado. Nós vamos subir aqui. E aqui a gente vai ter um espaço bem grande, quadrado aqui, né? O que a gente vai usar ali? A gente vai usar pedaços de stickers. Quem não está sabendo quais stickers vai usar, dá uma olhada no meu último vídeo que eu mostro como pegar todas as partes desse sticker necessário. Então a gente vai dar um paperize aqui. Já vai cair o foco, né? Como sempre. Beleza. Então aqui a gente vai pegar até a blood piece de cima. Vamos encaixar bem. Não. Um pouquinho mais para o lado. Um pouquinho mais. Isso aqui é muito sensível, cara. Assim acho que está bom. Cola aqui. Cola aqui. Primeira parte concluída. Sim, colar mais um pouco. Vamos para do meio. Aqui. Aqui. Cola aqui. E cola aqui. E agora finalmente a parte de baixo. Beleza. Coloca aqui. Aqui está ótimo. Encaixa direitinho. E põe. Pronto. É um ímã. Mentira. Saca só o origami. Olha só os origami da vida, mano. Vai desdobrando o bagulho. Olha só. Nossa. Está desdobrando o papel ali, né, velho? O origami desdobre, mano. Olha isso. Beleza. Até agora tranquilo. Ok. Te liga na construtora, mano. Olha o edifício aí, cara. Tempo recorde, hein? Bem asiático para construir tão rápido. Pronto. Foi até a tampinha. Um templo de papel. Um direito até a tapete vermelho. Viu só? Chique no último, velho. Muita loua. Muita baneta. Ai, meu Deus. Você pode acreditar que Tove Incrível estava aqui? Alguma coisa deveria ter dobrado isso. Sem dúvida, alguém está usando o superpoder de um Royal Sticker. Então, Mario, você está pronto? Realmente existe um segredo dentro da torre. Vamos lá, cara. Bora descer o cano. Pula aqui e vamos subir nas escadinhas. Entrando na torre. E chegamos aqui. Já tem vários hierógrafos egípcios aqui. Temos vários stickers para pegar também. Vamos pegar todos. E saem os Toads gigantes, né? Com essas cabeças de cogumelo sinistras do Karaka do Katami. Talvez você consiga desviar desses bichos. Ai! Manetas! Ai, droga! Com licença, obrigado. Eu não quero enfrentar vocês. Eu não preciso enfrentar bandeirantes, não. E aqui a gente tem a nossa primeira porta. Só pegar o martelo aqui. E agora, para a gente abrir isso aqui, vai ser bem simples. A gente vai precisar de uma bota e de um martelo. Como ia ser isso? Eu não sei! Mentira, ó. Aqui tinha um martelo. Lá do direito tinha uma bota. Isso é meio óbvio. Seu lixo! Tá bom. Então pega o martelo nessa mão. Ok. O negócio é perder item mesmo, que eu nem preciso de sticker para enfrentar o último. Relaxa. E uma bota aqui. Ok. Agora tu abre, né? 1, 2, 3 e... Uhul! Abriu. Muito obrigado. E agora nós entramos no elevador da polícia aqui, mano. Aqui vamos ver que itens que tem. Ele está dizendo ali para subir, né? Com o dedinho lá nos tempos da brilhantina. Conseguimos aqui um shiny hammer. E deste lado, temos... Um shiny shoe. Shiny jump. Subimos o elevador de papel hidráulico. Sinistro do caraca do katami. Não, eu não vou descer. Vamos por aqui. Saímos num outro andar. Esse aqui é o segundo. Aqui nós já temos algumas figuras de gombas. E temos também alguns espinhos. O segredo é que o problema não está ali, naquele question block. A gente vai descer. Cuidado para não afundar. Vai pulando. E aqui atrás vai ser um item muito especial que a gente vai precisar. Vai ser uma porta para a gente utilizar paper ice. You've got a stand entry! A entrada de pedra. Bom, agora a gente pega aqui a flor de fogo. Aperta aqui os bagulets. Vai conseguir um pau. E também uma bota. E vai por baixo de novo. Então espera. Aqui é um pouquinho mais complicado isso aí. E agora vai. Chão! Todos para o chão! Atenção! Todos para o chão! Atenção! Chão! 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 Calma! Vai devagar. Agora vai. Muito bem. Viu? Se vocês não tivessem visto o vídeo, vocês iam ficar trezando. Pessoal, o gomba está me seguindo. Que bruxaria! Isso daqui! Ai meu Deus! Três gombas de papel. Caracas! Ah é? Então toma! Lixo! Nossa! Eu vou ter medo de gomba de papel! O que? O que? O que? Então toma! Triple kill! Perfect bonus! Muito bem, Mario! Ganhei muitas moedas ali, velho. E não me deram um sticker, né? Ai! Maldita tartaruga! Será que eu consigo correr da tartaruga? Bom, seria meio lógico se eu não conseguisse, né? Corre, Mario! Jogo ruim, Mario! Lento! Vem então! Errou! E tu vai dar cabeceira de Vimon também? Não? Então vou tacar fogo em vocês. Recebam! Tartaruga queimada. Ai! Maldita! Não consegue me bater. Terra! Eu tenho um line jump aqui? Claro que tenho! Isso aqui é muito útil! Um! Dois! Ei! Good point, Mario! Pronto! Derrotamos as duas de uma vez. Bom, já assumiram as inscrições aqui. Vamos pegar essa marretozinha. e vamos passar aqui pela areia. Mufediça! Ai, minha bunda! Se eu tocar ali, eu volto pra comer só. Ai, meu Deus! Como é bom ser vida louca! Ai, meu Deus! Como é bom ser vida louca! Você tenta me pegar e eu afundo e te trolo. Lá, lá, lá! Calma! Então tomem! Vocês estão vencidos, demônios? O que foi? Uou, 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 uou! Sério mesmo? Então vou te dar uma slap hammer. Segura seu bagaço lá no inferno. Maldito! Morreu! Ai! Gordo! Vamos tentar o Rick Hammer. Droga, só foram dois. Jogo ruim! Vai me tacar? Vai me enfrentar! Hein? Lixo! Mais um slap hammer pra ti, então. Vai fazer companhia pro amiguinho. Sobrou dois de vida? Caraca, velho! Esse bicho é resistente. Maldito! Vamos ver o que eu posso usar de inútil aqui. Isso aqui serve. Toma! Matei! Muito bem, Mario! Matei um. O resto eu desvio. Tipo político. Só que não. Tá. Agora a gente vai usar um Paper Rise de novo. Eu disse Paper Rise. E a gente vai usar aquele adesivo que a gente encontrou antes ali, que é uma porta. Então aqui, a entrada de pedra. Nós vamos colar aqui. E a gente vai poder passar pro próximo andar, né? O próximo nível. Ok. Prontinha. Já podemos entrar. Vamos ver o que que tem aqui. Tem um inimigozinho e tem um elevador. Vamos pegar aqui. Esse bear hammer eu acho meio inútil, mas fazer o que, né? E o próximo? O capacete. Vamos subir. deste lugar, baby. Achei que o bicho ia se jogar no porão, mano. Beleza. Vamos sair aqui em um novo andar. O que que será que tem nesse andar, velho? Tem uma bota aqui. Aqui tá bloqueado. Não vai. Então nós vamos pelo outro lado. Vamos aqui pela areia imovediça. E agora os bichos vão começar a me tacar as coisas. Sério mesmo. Não. Feio. Não, sai daqui. Droga. Eu não queria enfrentá-lo. Eu posso fugir? Me diz que eu posso fugir dessa bagaça. Pelo amor de Deus. Fogem. Mario Rui. Tá bom. Não queria fugir mesmo. Vamos pensar numa coisa aqui bem fodelástica. Então, fogo neles. Toma. Vem, Tom. Aí. Aê. Ah, não. Slime Jump não vai dar certo. Preciso de alguma outra coisa. Uma coisa mística, magnética. Vamos ver. Slap Hammer não. Pull Block. Ó, perderam o equilíbrio e o outro não pode se mover. Vem, Tom. Beleza. Agora sim. Bom, a gente vai usar a minha roleta. Agora o especial. Agora a gente consegue dois. E o que eu farei agora? Bom, eu vou me curar. Aqui vem o cogumelo. E eu ainda vou usar o Line Jump pra acabar com eles. Então, Mushroom vai recuperar 15. Eu vou ficar com 35. não, 40. Não, recuperou 20. Muito bom. E agora o Line Jump. Excellent. Foram pro chinelo. Foi pro Chilindró. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Você foi pro Chilindró. Com licença. Bom. Agora esse aqui é um pouquinho mais complicado. A gente vai colocar... Bom, agora a gente vai dar um Paper Eyes aqui. Vamos colocar alguns itens. Eu vou ter que... Ah, não. Eu tenho um Spike Helmet aqui. Opa, não. Aqui, né. Em cima. Macaco. Então, em cima vai um Spike Helmet. na direita vai uma bota comum a que você tiver aí mesmo. Não faz diferença qual seja. Você não vai botar uma Shine, né. Pelo amor de Deus. E na esquerda você vai colocar qualquer marreta. Caso eu vou botar uma Worn Out aqui que é bem lixão. E com isso ele vai abrir pra mim, ó. Saca só. Ele vai se abrir todo, ó. Gira, gira. Ok. Abriu. E pronto. Já podemos passar para o próximo andar. Vamos estar uma coitadinha e a gente já volta. Prontinho, pessoal. Voltamos. Vamos só pegar os itens aqui e o que tem de interessante que eu tô gastando sticker pra caramba aqui. Acho que é uma estratégia pro chefe me derrotar, né. Provavelmente. E agora nós vamos subir. Deste lugar, baby. Agora tem muitos bichos e eu vou fugir de todos, todos, Danny Phantom. Fugi. Amém, cara. Aqui a gente tem uma ladeira que não dá pra subir. Tem um Paper Eyes aqui? Não, não tem. Então a gente vai pro outro lado. Pela longa estrada da vida. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma falha? Tem que ter algum bicho por aqui, velho. Não é possível. Ah, sempre tem, né? Ele virou o voo e eu estuprei. Que lixo. Paper Eyes aqui? Eu tô sentindo do quanto é canto, tá? Não. Então a gente vai ter que descer. Então a gente vai por aqui. Vamos ver o que me aguarda. Opa! Eu creio que tem alguma coisa fora do lugar ali. Ou é uma janela mesmo. Não, não é. Então vamos procurar por uma porta virada. Janela. Olha o Luigi! E aí, Luigi? Vamos pegar o Luigi. Vem aqui, Luigi. Vou te pegar. Peguei! Peguei mesmo! Olha, ele foi embora. Então tá. Era o Luigi mesmo. E aqui pra baixo não tem nada, provavelmente, né? Então nós vamos entrar de novo e vamos ver o que que nós faz. Quais? Quais? Quais, quais? E a Etiquializura. Ah, tinha um caminho aqui por trás. Perfeito. Perfeito! Ah, lugar onde eu não conseguia subir. Sim, mas e aí? Qual é a moral? Não tem moral, né? Paperise? Cara, parece que eu preciso esquadro dessa terra, que parece que tem uma porta ali. Mas agora, como é que eu faço pra escoar toda essa areia? Terra nada, areia, né? Terra em templo egípcio. Tá sabendo legal. Sabendo legal, meu. Ou não era aqui, né? Opa! Oi! Posso passar? Não posso? Claro que não. Mas é claro que não. O que que eu tenho aqui pra estuprar esses caras? Bala de canhão em vocês, então. Provem do pau, viu, veneno? Foi um headshot lindo ali, velho. E tu vai tocar o quê? A musiquinha do mandoleiro ou lixo? Lixo. Ah, toca o solo aí. Power double. Não interessa, tu vai ficar sozinho. Eu vou matar o teu amiguinho. Toma! Sobrou só tu. Quer tomar um headshot também? Acho bom. Fez a escolha certa. Parabéns, você tem um cérebro, cara. Só aí. Seu macaco. Com licença. Opa, tem uma coisa aqui atrás. Ô, louco! Isso aqui é oco? Paperize? O que que eu tô achando que tudo é Paperize, velho? Nem tudo na vida é Paperize, Gui. Mas é tão legal. Apertou o botão. Ó, buco! Ai, que lixo! Não, é aqui. Tem uma entrada aqui do lado. Tem um pole aqui. E pra cá tem mais uma coisa. Vamos ver se eu consigo descobrir. Tem um cano. E pra cá. Tem mais e mais portas e janelas. Ah, e é uma porta! Certeza, velho! Vamos descolar e vamos colar do jeito certo. E agora como é que eu vou fazer pra ter um chão? Sim, querida, eu sei que eu tenho que dar Paperize de novo. Relaxa, não é mágica. Ou será que agora uma coisa lá dentro vai mudar? Cola aqui. E cola aqui. Ficou certinho? Sim. Ó, agora enche de areia. Ah, esvaziou a areia lá de dentro. É por isso. Perfeito, cara. Agora liberou a passarinha que eu disse que tinha pra vocês. Acho que esse cano não é nada. Não precisa usar ele. Eu acho. Sei lá, né? Sabe aquela história do Voice abrir? Vamos pegar o atalho, então? Não, não esvaziou esse monte, não. Foi o outro. O Gabriel del Monte. Monte Viral. Licença. Aqui tinha um monte. Aqui que eu não conseguia passar? Acho que é. Vamos ver. Era sim. Beleza. Vou pegar os itens aqui. Shell. Ok. E aqui? Lol, tio Hammer. Nunca peguei esse. Martel de gelo. Uma marreta de gelo, na verdade, né? Uma aqui por baixo. E vamos ver que desafios nos aguardam agora. Tem várias pessoas ali. Tem um segurando um Shell. Um segurando um cogumelo. Um segurando o Poe. Tá, vocês querem se decidir o que vocês querem? Não. E aqui? Paper Eyes? Achei que podia colocar alguma coisa na tigela deles, né? Um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo. Meu rabicó. Agora vai o Gui procurar o que que é. É uma flor de gelo. E também um poço de renda. Mentira. É um Poe e uma flor. Beleza. Então, vamos botar. Um Poe na direita. Vou ler direitinho. Acho que tá bom. Ah, tá bom sim. E do outro lado. Precisa ser uma flor de gelo, será? Acho que foi só o Tenho, né? Tenho. Mas é claro que sim. E agora a cola. Como tu ia descobrir se tem detonado, eu não sei, tá? Pronto. Agora, me dê um sinal de que eu posso passar. Uhul. Yeah. Yeah, yeah. Beleza. Agora nós entra. E tem um save e vida. Provavelmente agora a gente vai pro boss. O boss segundo mundo. Segundo o boss do Joko. Agora nós vamos salvar. Yes. Ok. Go. Suba. Estamos chegando. Oh, um sticker real. Nossa, que fácil. Ei, ei. Aquilo não é um Royal Sticker? É um Royal Sticker. Tô chegando pra pegar. Quê? Foi isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, como ele é linguarudo. Meu Deus. Fodeu. E agora? E agora, seu Arnaldo? Ah, vai se enterrar, né? Vagabundo. Tudo que eu precisava. Se enterra mesmo. Especial? Três. Três ataques no seu cu. No seu cu. Law ainda ganhei vida. Beleza. Vamos lá. Hammer. Hammer. Caraca, olha a vida desse maluco. Hammer. Triple Hammer. Toma. Nossa, ele não toma dano nenhum. Toma. Toma. E agora? Ai, 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 ai. Que lixo. Agora ele tem os pinhozinhos, né? Droga. Dois só. Forever. Bom. Vamos pensar. Ah, eu vou te atacar com o que eu tenho de melhor, velho. Na moral. Leva mal. Trompete. Repare-se para o meu solo Tirou 12 só, sério mesmo, seu roubado E agora toma o refrigerante também Bandeirantes, balança, balança, balança Na tua cara, quer ver? Receba Acuíris Tirou 12 também Ficou congeladinho? Ficou? E ficou congelado Ha ha Bom, vamos ver agora Não Tico que tirar na sorte aqui 3 Ai caralho Tá, beleza Perfeito, recuperei toda a vida que ele me tirou Agora a gente vai Para uma Shine Ice Flower O que mais? Vamos tacar um casco E vamos tacar fogo depois Vamos ver o que dá essa mistura aí Toma 3 Casco Toma também Mais 3 E agora fogo Tirou 2 Caraca, velho Eu nunca vou matar esse bicho desse jeito Vai levantando mesmo Ah, legal Tem os amiguinhos agora, né? Turma do barulho Vem então Vem me atacar Seu gostinha Só que eu dirijo o mundo Vamos tacar isso E isso Pelo menos eu taco nos seus bichos E eles se ferram Não foi hit Mas foi suficiente Bruxa Ô, louco Ai, desculpa, senhor origami Vai crescer de novo? Acho que agora é hora de usar o meu bastão, né? Bom Eu tive uma vida boa Prepare-se para o bastão de beisebol Toma Seu chifrudo O que tu acha desse meia 3 de vida agora? Bichinha Isso mesmo Hum, vamos ver agora Como é que eu posso derrotar esse vagabundo Tá Foda-se as minhas moedas Eu preciso de especial Beleza Vamos lá Usar um pole E um chill hammer Toma Tirou 8 Perdeu a cabeça Toma A fraqueza dele é gelo Ai, ai, ai Que dor Nossa, velho Te fudeu, magrão Te fudeu, magrão Tá boa Não Espino Boa Mais 2 É agora que tu vai pra vala, velho Não, não leva mal, não O que que você tem aí mais? Isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar muita merda Isso aqui Toma uma spike ball E agora Toma Tem 40 de vida ainda Maldito Será que eu posso bater na cabeça dele já que ele tá de chapéu? Olha Não me custa tentar Vamos gastar Gastar tudo em puta agora 3 hit 3 hit Recuperamos Agora vai Iron Uma bota sagrada E um hop sleeper Chupa essa manga Seu lixo Chupa essa manga Seu lixo Mais uma vez Chupa essa manga Seu lixo 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 Falta 18 de vida só Você não vai conseguir me vencer, cara Eu tenho um pau ainda Ui Vem então Vai dormir Vai usar snore Agora Um pau e uma maneta Deve ser o suficiente Excellent Crumped Can't move Acho bom Morreu mais um Ainda tá crumped Não? Ele voltou Perfeito Tentar a roleta Droga Só um Hum Então a gente vai usar Line jump não Porque ele tem cabeça sinistra Tá Vamos usar uma marreta mesmo então Queria poder ignorar ele Beleza 17 de vida né Bonitão Acordou? Nossa Desabrochou Ah, sério mesmo Foda-se Eu recuperou 10 só Lixo Eu vou te comer, véi Nossa Agora eu te como Caralho Você tá Você tá ferrado, véi Você tá ligado que você tá ferrado, né? Sticker aqui Usar um hop E mais uma bota Agora Toma 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 Agora Toma 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 E agora mais 11 só de vida Toma 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 Próxima rodada eu tô morto, véi Só isso que eu te digo Sinto lhe informar, véi A não ser que você invoque seus amiguinhos, né? Seu bichinha Não invocou? Se fudeu Vacilou Vacilou Dançou 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 Vacilou Lixo Lixo Receba Vamos lá Mais 4 hits eu preciso Droga Sobrou 1 1 de HP Seu cuzão Cara Pra te enlouquecer, véi Na boa Pau Vou te dar um pau Pra você morrer Ha, chupa Chupa Seu lixo Seu lixo Apelão Tanta da P Morre Lixão Chubom Vou te estuprir O Royal Sticker pode transformar um poke em algo monstruoso como aquilo? Que poder incrível É melhor a gente pegar aquele Royal Sticker agora mesmo Acho bom 1 2 3 Royal Sticker É nóis que pega os Royal Sticker, mano Que delícia Mais um O segundo adesivo de Royal Sticker Bradesco Com o preto Muito bem, Flipper Faltam só mais 1 2 3 4 Fudeu Não interessa Peguei mais um Chiu Historinha Olha, ele foi lá Um estádio Totalmente abandonado Numa torre deserta e cansativa O Royal Sticker Deu o poke Um poder Kamek Tornou isso Em magia negra E a torre Ficou como se fosse somente Uma folha de papel Tudo culpa daquele Kamek mesmo Fantasminha camarada Lixo Zé buzeta Uma nova página foi adicionada Ok Pronto Finalizamos ele E agora Vocês deveriam descansar E agora A gente tem que ir Para o terceiro mundo Que fica ali à esquerda Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do game Paper Mario Sticker Star Jogou exclusivo Para a Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Por favor Deixe seu like Adicione os seus favoritos Se é novo no canal Curtiu o conteúdo Nintendista Se inscreve Muito obrigado Até o final E até o próximo vídeo Aqui na Ultimate Gamer BR Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui